Eu vou começar a fazer, aí fiz o Instagram, Facebook e saí fazendo. Quantos seguidores? Rapaz, no TikTok, 2 milhões e 800. No Instagram, 1 milhão e 54. Aí, falando tudo, falando tudo, é muito, é muito. E falar uma coisa aqui, quem é Deus pra você? Deus é tudo. Deus é tudo, meu filho. Já tá dizendo, Deus é tudo pra mim. Como é que é a sua relação com Ele? Poxa, assim que eu me acordo, meu filho, que Ele me dá mais um dia de vida, eu já começo a agradecer que Ele já tá me dando mais uma oportunidade. Entendeu? Porque se hoje você tá aqui, é porque Ele quer. E você acha que você nasceu pra quê? Ter um propósito. Qual é o seu propósito? Levar alegria pro povo. Você já recebeu alguma mensagem lá no Brasil? O propósito é a missão também, né? Você já recebeu mensagem na sua rede social falando de gente que, por causa do seu vídeo, melhorou o dia? Essas mensagens. Poxa, todo dia, toda hora. Tem, assim, tem pessoas que... Tem pessoas que viram assim, cara, você tirou da depressão dentro do quarto, né? Ó, nada melhor do que ela aqui pra falar. Nada melhor do que ela aqui pra falar. Quando eu cheguei na casa dela, todo mundo era depressivo, né amor? Ela vivia dentro do quarto, a irmã dela é depressão dentro do quarto. Todo mundo, cada um com um negócio diferente. Mas assim que eu cheguei na casa dela, transformei a vida dela diferente. Hoje, todo mundo acordaram pra vida, né? Se você ver como é a coisa... Era assim? Ela vai contar melhor do que ele. Olha, eu acho que todo mundo, eu acho que quase todo mundo que começou a me conhecer pelas redes sociais, conhece a Aninha, minha irmã. Minha irmã não falava. A minha irmã faz stories, né vida? É tanto que ela tá batendo um recorde de recebidos. De recebidos. Na internet. Ela tá recebendo muito mais que o Dinho. Porque ela tá todo santo dia, ela dá o bom dia dela, ela fala com as pessoas. As pessoas são apaixonadas por ele e ela não conversava. Porque assim, é uma longa história, né? A minha, o Dinho me encontrou numa fase muito difícil da minha vida. O que que te levou pra esse lugar? Tinha depressão e tudo nessa fase? Olha, eu... Igual ele falou, oi amor, o que que aconteceu? Você nunca mais foi pro hospital. Eu vivia no hospital, vivia no sono. Eu não comia, eu ficava... Eu sentia uma infelicidade muito grande. Aquela questão assim que você não consegue resolver, entendeu? Vira uma bola de neve. Que é sentimental, envolvendo o filho e nessas coisas. Aí o Dinho de lá, de Alagoas, ele começou a conversar comigo. Bom dia, boa tarde, como é que você tá, né? E foi me ajudando. Aí teve um dia que eu cansei. Eu falei, não, tá muito longe, não vai rolar, né? Eu sumi. Aí ele chamou a minha mãe e falou, me dá um WhatsApp da sua mãe. Porque se eu perder você de vista, eu procuro sua mãe. Aí ele lutou e, nossa, eu sou muito grata ao Dinho. Hoje a gente reconhece uma plantinha que a gente tem no quintal. O nosso quintal é muito, muito simples. Mas a nossa riqueza tá ali, o nosso cantinho, entendeu? Eu me emociono por falar assim, porque foi muito difícil. E o Dinho, ele tirou a gente, né, linda? De uma tristeza muito profunda. Então, hoje, minha mãe é muito feliz, minha mãe canta. Minha mãe tem um CD antigo, né? E ela, hoje, ela curte as músicas dela. Todo mundo lá em casa é feliz. Quem assiste os stories, né? Nosso dia a dia, vê que a felicidade mora lá dentro. Iliane, mas você consegue imaginar o que levou vocês pra esse lugar de tanta tristeza? Pra família toda chegar nesse ponto? Aconteceu alguma coisa? Ou foi assim... É porque toda família tem sua história, né? A minha história, ela começou lá muito atrás. Eu acho que eu tinha, o quê? Uns 12 anos de... É um assunto, assim, muito pessoal. Nunca me abri com ninguém. Então, veio... Virou um trauma. E, sabe, você não consegue sair daquele trauma. Eu já visitei o psicólogo já umas três vezes, mas não rolou. Então, o quê que aconteceu? Eu fui, com a minha depressão, envolvendo a minha família, quem tava morando comigo. Se você tem depressão e não trata, você leva a sua família toda junto. Sim, isso acontece mesmo. Então, eu fui carregando. Minha irmã, minha mãe, meu filho começou a enrolar o cabelo assim, dar umas puxadinhas. Quando eu fui olhar, isso aqui dele tava careca. Tava carequinha mesmo. Eu falei, não, preciso dar um jeito nisso, né? Aí, a gente começou a conversar e eu comecei a me sentir melhor. É uma cura. O Dinho trouxe a cura pra mim em primeiro lugar. Aí, a minha família foi curada depois que ele veio de Alagoas, que todo mundo conheceu pessoalmente. Que ele falou, tá vendo esse matinho? Esse matinho tem valor. Não corta, não joga fora. Quando vai nascer uma florzinha, você vai agradecer por ela a produção do dia. E assim foi acontecendo. E tá, a nossa família, toda família tem suas desavenças, seus probleminhas. Mas a nossa família é feliz. Cara, que história, né? Que coisa legal. Isso mostra, Dinho, a tua missão, cara, que não é só com as pessoas que gostam de você, não. Assim, os teus fãs, não. A tua missão foi chegar até a ela, curar a depressão dela e curar... E curar e devolver alegria à família, que eu acho que é o mais importante. E olha só o nome, e olha só o nome e a responsabilidade, viu? Família Jesus. Olha só que coincidente. Eliane de Jesus Almeida. Família Jesus. Odete de Jesus Almeida. E quando eu cheguei na casa dela, né? Eu nem sabia que a família dela mexia com o negócio de música, essas coisas todas. Ficaram todos escondidos. Depois de um mês, dois meses, foi que eu descobri, viu, amor? Ele descobriu. Que a irmã dela cantava. Bicho, a irmã dela cantava, mas só que eu ficava naquele... Quando eu apresentei ela ao mundo, ela agora é o quê, amor? Soltou a voz de novo. E só benção, né, amor? É só benção, viu? É só benção. Só benção. Só acontece coisas boas. Eu fiz o quê? Tava dormindo, cheguei lá, acordei. Ela acorda pra vida. Enquanto você tiver vida, Deus quer aqui na tua residência. E é assim, ó. Isso aí é muita coisa, é muita coisa. É muito forte. É uma história muito boa. Eu abençoei, não. Deus mandou pra abençoar todo mundo. A gente que trabalha com isso, né, cara? A gente que leva também, assim como o Dinho, a alegria pras pessoas que nos contratam e tal, pras nossas redes sociais e tal. A gente fica encantado quando escuta uma história dessa, porque a gente sabe que a alegria transforma, a felicidade transforma a vida das outras pessoas. E a gente tá vendo isso aqui em uma história real, não é uma história digital, uma história que, ah, eu tô contando aqui como se fosse uma história que alguém escreveu. Não tem nada ensaiado? Não tem nada decorado? Aconteceu, cara. Acontecendo. E vocês têm que viver enquanto estiver acontecendo isso. Essa felicidade estiver aflorando, entendeu? Isso é muito bonito. Parabéns pra vocês. Como eu falo pra ela, né, ó, se eu tiver, é certo que todo mundo diz assim, ah, mas o Dinho, ele só vive rindo, o Dinho só vive rindo, disse ela, disse, olha, quem tá aqui, dentro da sua casa, é o Dinho, o Dinho que você vai conhecer. Lá fora, você vai conhecer quem é o Papa Capim. Não foi, amor? Ela nem sabia de nada. Aí eu disse, bora, vamos andar. Quando foi que não, aquele monte de gente. Papa Capim, ela, Papa Capim, eu disse. E ela sem entender nada, né? Caraca, meu. Aí depois que eu apresentei ela, né, para o mundo, aí foi que estourou, viu? Eu soltei. Aí foi que estourou, me estourou. Olha, a prefeitura parada. Enquanto a prefeitura tá parada, Papa Capim tá aí com o seu grande amor. Estourou de um jeito. A gente saiu, assim, eu não sabia como ia funcionar a gente, né, ir pra um restaurante, comer uma pizza e nós fomos. Nenhum, quando pensa que não, grito ali, Papa Capim. É um mordido e uma levantada, né, amor? O pessoal subiu em cima, eu falei, mas... É um mordido e uma levantada. É um mordido e uma levantada. Ou eu fico em pé, ou eu fico sentado. É um mordido e uma levantada.